A importância da meteorologia vai muito além de saber se hoje vai chover. A meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera e as interações que ocorrem entre seu estado físico, químico e dinâmico e a superfície terrestre, definindo o tempo, os climas e as mudanças climáticas. Se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva ao sair de casa. Mas a previsão do tempo também nos ajuda em muitas outras coisas. Por exemplo, para avaliar as condições da estrada quando viajamos, que roupas levar na viagem e para a agricultura. Auxilia na programação desde o plantio até a colheita. Saber qual o melhor momento para erguer edifícios ou abrir estradas. A vida humana é prioridade e a meteorologia ajuda a defesa civil a ser avisada com antecedência sobre riscos de enchentes e desabamentos, baixa umidade, tempestades e outros. Existem atividades como carregamento de grãos, colheita, plantio, instalação de cabeamentos de redes elétricas e de telefonia, que são programadas conforme a previsão do tempo. As condições do tempo também podem influenciar no tráfego e no deslocamento de cargas e pessoas. Monitorar o tempo em portos, rodovias, ferrovias e aeroportos é fundamental na prevenção de acidentes e no planejamento de operações logísticas. A missão do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é prover informações meteorológicas à sociedade brasileira e influir construtivamente no processo de tomada de decisão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Esta missão é alcançada por meio de monitoramento, análise e previsão de tempo e de clima, que se fundamentam em pesquisa aplicada, trabalho em parceria e compartilhamento do conhecimento, com ênfase em resultados práticos e confiáveis. A estrutura organizacional do IMET contempla sua sede em Brasília, com coordenações técnicas e administrativas de dez distritos de meteorologia localizados estrategicamente em algumas capitais. O sistema de coleta e distribuição de dados meteorológicos do Instituto, temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, pressão atmosférica, precipitação, entre outras variáveis, é dotado de estações de sondagem de ar superior, rádio-sonda, estações meteorológicas de superfície operadas manualmente e a maior rede de estações automáticas da América do Sul. A rede de estações meteorológicas automáticas utiliza o que há de mais moderno internacionalmente. Os dados coletados por essa rede são disseminados de forma democrática e gratuita em tempo real e têm aplicação em todos os setores da economia, de modo especial no agropecuário e em apoio à defesa civil. Os meteorologistas elaboram a previsão do tempo estudando vários aspectos da atmosfera. Massas de ar, frentes frias ou quentes, umidade relativa, temperatura do lugar, pressão atmosférica. Modelos físico-matemáticos de última geração e alta resolução processados em supercomputadores simulam o comportamento futuro da atmosfera e permitem que os meteorologistas façam previsão de tempo com dias de antecedência, dentro de padrões internacionais. Imagens obtidas por satélite também são ferramentas utilizadas na previsão e no monitoramento de tempo. Viva a meteorologia no seu dia a dia! Acompanhe o InMet desde 1909, monitorando o tempo no Brasil.